Me achem diva e beijo Amiga sua louca E aí gente linda, tudo bem com vocês? Já mais cara a área em si Tô um pouquinho diferente, não sei se dá pra vocês perceberem Mas eu tô um pouquinho ruivinho Pintei o cabelo, falta juízo Falta cabelo e a gente segue aí Fazendo umas loucuras de vez em quando Tipo ficar temporariamente ruivo Mas por que eu tô ficando ruivo, gente? A última vez que eu pintei o cabelo Porque eu fui no Rock in Rio, cobri o evento do Rock in Rio Falei que era um visual diferente E dessa vez eu pintei o cabelo, por quê? Por que será? Não sei Porque eu estarei no Lollapalooza! Yeah, baby! Primeira vez que eu vou ao Lollapalooza E eu estarei lá mais uma vez Ao lado do nosso amiguinho Multishow Cobrindo tudo pra vocês Pro canal Música Multishow, pras redes do Multishow Estarei lá no meio de vocês Eu e o Bruno Bota vamos fazer blitz lá Gravar vídeo com a galera Vamos encontrar também a galera de Next Que é Maíra Medeiros Juju Diva Depressão Maga Moura Então, mano, se inscreve no canal Música Multishow Se você não é inscrito Já baixa o Multishow Play pra você não perder nenhum show Não perder nenhuma cobertura Fica ligado nesse Lollapalooza que vai ser bafo É muita atração Três dias de festival Então gruda na Maica Ruberbosa Que o negócio aqui vai ferver Vai ficar quente Ah! Antes de mais nada Eu quero confessar uma coisa aqui pra vocês Aquele famoso ditado Cospe pra cima, cai na testa A língua ao chicote da bunda Por quê, meus amores? Qual era a minha relação com Katy Perry na minha vida? Vou ser bem sincero com vocês, Katy Cats Assim, eu amo as músicas de Katy Perry Amo mesmo Principalmente a fase de Nate Dream Que é um hino na minha vida D.I.F. Choro com o Fire War Mas eu não tinha muito apreço pela pessoa da Katy Perry Não acompanhava a vida dela Não acompanhei Nunca fui um super fã de Katy Perry Eu tinha algum pré-julgamento com Katy Perry Bem bobo Pensa as coisas típicas que a gente tem com o famoso De que a gente olha, não vai com a cara A gente julga como se aquela pessoa não fosse humano E merecesse o nosso julgamento Porque a gente é desse Vamos ser bem sinceros aqui Mas... Final de semana passado Fui ao show de Katy Perry E olha, eu não sei vocês Qual foi a relação de vocês Se vocês foram ao show Mas eu tô encantado por Katy Perry Por isso eu resolvi fazer esse vídeo dela E citar alguns últimos momentos Que provam que Katy Perry É sim uma rainha acessível Uma diva do povo Uma pessoa antenada Uma pessoa ligada Primeiro que, mano Ela já chegou ali Nas redondezas do Brasil Fronteira Brasil-Argentina Arrasando Fazendo muitos vídeos E se divertindo nas cataratas do Iguaçu Eu até acompanhei a live que ela fez no Insta dela No dia E foi muito engraçado Ela surtou Porque ela viu toda aquela natureza Achou linda Ficou brincando com arco-íris Bem loucona Aí foi pro primeiro show dela Em Porto Alegre Arrasou E veio pra São Paulo E aí, meu amor Aí ela arrasou mais ainda Aqui em São Paulo Foi o show com o maior público da Witness Tour 40 mil pessoas Acho que mais de 40 mil pessoas E foi um show incrível Assim, de verdade Eu me surpreendi muito positivamente Ela domina o palco E ela entrega um amor Assim, uma presença de palco Ela não tava ali preocupada em fazer pose Em tipo, me acha em diva Beijo Ela tava ali fazendo show e animando a galera Segurando o estádio Cantando muito E mano, a gente espera uma diva Comportamento de diva, né? E aí que me surpreendeu a Katy Perry Porque Katy Perry é uma diva Muito nóis Muito da zoeira O show dela é muito divertido É muito bem produzido É emocionante A parte que ela chama uma fã no palco Foi super legal Ela ficou quase 7 minutos A menina falava inglês Então elas desenrolaram altos papos Rolou até um fora temer no meio E nessa hora ela ficou Não, 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 não Ela poderia ter saído muito mal da situação Mas ela acabou dando uma resposta muito fofa Muito bonita Ela falou Gente, prestem atenção A mudança que vocês querem ver Começa em vocês É a primeira coisa Que vocês devem fazer É olhar para si mesmo A mudança começa em vocês Mas é o que eu acredito muito Concordamos aí com Katy Perry Enfim Ela falou muito sobre amor Coisa que também me conquistou muito Tinha a maica pisciana É tudo o que precisamos Amor Amor Katy Perry Que fofa Você é muito mais fofa do que eu imaginava Todos meus amigos Inclusive que conheceram ela pessoalmente Falaram a mesma coisa Que ela foi muito fofa Vocês podem ver vários vídeos De bastidores dela Encontrando as pessoas Sempre muito acessível Perguntando Encontrou a Ana Cardoso Perguntou da blusa dela Encontrou o Eric Mafra Falou que gostaria De ter o cabelo igual a dele Me disse se isso é uma mulher fofa É a verdade Sabe o que eu senti da Katy Que me surpreendeu? Olha eu aqui Defendendo Katy Perry Virei Katy Cat Ela tem muita consciência Do papel dela na sociedade Ela sabe que ela não está ali Só para cantar umas musiquinhas Felizes e legais E beijo tchau E é aí que ela me surpreende Porque eu achava que ela só cantava umas musiquinhas legais Beijo e tchau Eu curtia as musiquinhas legais E não me envolvia com uma pessoa Katy Perry Ledo engano Levei uma rasteira do destino Fui pego de surpresa Aí sim Fomos surpreendidos novamente Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo ainda teve um momento Foda Em que ela chamou o Gretchen no palco Já tinha participado de Switch Switch E foi um dos momentos ápices do show A galera pirou com a Gretchen no palco Todo mundo berrando, cantando Gretchen rebolando Tentando fazer aquele passinho do demônio Que ninguém sabe fazer Que só aquele menino sabe Sem falar as inúmeras palavras em português Que ela falou Que ela tentou falar Contou inclusive que ela tem um tataravô Que é português E por isso ela tá aprendendo um pouquinho de português Ela ficava quietinhos Quietinhos O que foi isso? O que é isso? Tem um bicho em você? E tudo isso sem perder animação Produção linda Cheia dos telão Cheia dos figurinos Umas roupas lindas A primeira roupa do show dela Aquela roupa dourada Mano, aquela é linda Aquilo brilha no palco Quando a gente ia tentar filmá-la com o celular Dependendo da luz que ela tava Estourava assim Virava um borrão branco Parecia um anjo no palco Era muito bonito Sem falar que enquanto isso Tá passando a American Idol lá Que ela também tá dando show De rainha acessível, né? Ela deu em cima de um garoto No meio do programa Falou que ele era gatinho E ainda teve um momento show Rio de Janeiro, né? Que ela também emocionou a galera Se eu tivesse lá Acho que eu ia morrer chorando Ela cantou a cantinha ali Que fala simplesmente Eu vou te amar incondicionalmente Colocou a foto da Marielle no telão Que é a vereadora que morreu assassinada Lá no Rio de Janeiro Vocês, né? Devem saber Espero que saibam E ela ainda levou a irmã E a filha da Marielle no palco Foi tipo, mano Muito legal E aí você deve falar Ai, mas a Katy Perry Ela tem uma equipe Que prepara ela Ela é marqueteira Ela sabe que ela tem que falar português Pra conquistar o público Ela sabe que ela tem que levar a Gretchen Tem que falar de Marielle no palco Ok, gente A gente sabe que uma diva dessa Um show desse Tem uma equipe gigantesca Ela deve ter mesmo Uma equipe de marketing De assessoria De pesquisa Muito grande atrás dela Mas isso tudo só chega no palco E só tá em volta dela Porque acho que ela mesmo quer, sabe? Ela mesmo permite Senão ela poderia dizer não Ela poderia não trabalhar com os profissionais Ela poderia não falar sobre isso Ela poderia vir aqui cantar as músicas dela Fazer todo mundo pular E ir embora E não tocar em nenhum assunto Então assim Katy Perry Lacrou Falei, bom Vou ter que falar sobre Katy Perry E sua acessibilidade Sua preocupação Porque eu achei isso muito legal Ela não precisava ter falado da Marielle no palco Ela tava aqui Ela viu tudo Ela se preocupou Sabe? Ela é o tipo de artista que foi visitar museu no tempo vago, gente Que artista que vocês veem indo em museu no tempo vago Quando tá aqui no Brasil? Me conta De verdade Me surpreendi muito positivamente Ela poderia passar aqui e ficar trancada no hotel Sabe? Fazendo nada Dando um oi na sacada Como a maioria dos nossos artistas que a gente gosta fazem Achei muito legal Achei foda Ela arrasa no show sim Ela cantou muito Ela anima a galera E Katy Perry Volte Porque eu não perco mais o show seu não Amor Você que já tinha visto dois shows da Katy Perry Ela sempre foi assim carismática Felizona E pra cima? Sim amor Sempre Ela sempre foi pra cima Sempre foi legal e tal Gosta de interagir com o público Gostei de Katy Perry Enfim meus amores Katy Perry é uma rainha acessível Me conta se você já foi num show da Katy Se você gosta ou não gosta Qual é a sua imagem você tem de Katy Perry? E como eu disse no começo do vídeo Fica ligado no canal do Multishow Que esse final de semana tem Lola Faluda Tia Mike estará lá cobrindo tudo Fica ligado nas minhas redes sociais Me segue no Insta E se você estiver no Lola Me encontra lá e me procura Principalmente lá perto do stand do Next Que eu vou estar lá com o Bruno Bock Gravando tudo E fazendo bagunça com vocês Um beijo Se inscreve no canal E sábado tem vídeo novo Tchau